Música Oi gente, eu sou a Jéssica do Marcos e o vídeo de hoje é Cone Challenge! Vai quebrar o cone? É mesmo, Jéssica, vai quebrar o cone! Amores, e vocês sabem que a gente tem muitos trend aqui no canal, né? E aí ficamos pensando, trend do que? Que a gente não tem ainda! E lembramos que... A gente ainda não tem cone challenge! Não tem mesmo, né? Que eu me lembre mal! E assim, né gente? A gente pode ir evoluindo pra cascão, cestinha... Sim, gente! Vai ser muito legal! O que vocês acham? Se vocês querem esse vídeo, já comenta aqui pra gente saber Porque a gente adora gravar challenge e a gente fica muito feliz com você Sempre pedindo a gente gravar, né? Então se vocês gostam, já curtem bastante esse vídeo! Isso! Bora começar então o desafio? Então vai ser assim, né gente? Pera que me deu até calor agora Olha, a gente tava pensando assim no início se a gente deixa tipo um chocolate branco pra um Um chocolate ao leite pra outro, pras duas ter o chocolate Porque assim, né? Tampa em volta do cone, tampa ali em cima na hora que recheio e tal Mas a gente pensou assim, não! A gente quer um nível mais hard! Isso! Gente, vamos assim, sortear tudo que tem aqui Então tem o risco de alguma das duas não pegar nenhum chocolate! Já pensou? É, e não pegar nenhum desses creminho de por dentro! Pode ser também, gente! Mas daí que tá a graça do desafio, não é mesmo? Jacky! Sai, Jacky! Jacky! Perte! E o meu primeiro ingrediente é... E agora tem dois... Isso aqui eu consegui ver uma letrinha, então eu vou ficar com esse É? Cocada cremosa! O Jero já tem um recheio garantido aí, né Jero? Tem! Vamos ver o que que eu vou pegar Eu preciso muito de um chocolate! Eu também! Chocotubbies! Agora o meu! Chocolate ao leite! Ai, eu já fiz meu chocolate! Pô gente, tá duro! Porque assim, a gente derreteu, mas ele endureceu Não, porque esses dias... Não, tava um calor terrível, né? Aí do nada esfriou! Tipo, gente, na mesma semana... Tipo assim, do verão passando pro inverno, né? É! Então aqui, olha... Depois a rega foi buscar uma tigelinha com água quente Eu já vou começar... Colocar aqui já é pra ir derretendo! Granulado! Depois a gente vai... Sorteando! Ai, gente, eu preciso pegar chocolate branco! Confeitos! Confeitos é qual? Isso aqui, né? É! Ai, gente, chocolate branco! Por favor, chocolate branco! Ai, eu peguei dois! Isso aí tá no meu lado! Ai, que doido! Vem em mim, chocolate branco! Chocolate branco! Já peguei! Gelatina! Ai! Confete! Ai! Senti uma olhada desesperadora da Mara olhando pro meu papelzinho! Se eu não tiver chocolate... Eu não vou conseguir passar em volta do cone... A grudar nada! E nem fazer uma tampinha! Tem... Ouro branco! Laca óleo! Gente, ainda tenho chances, hein? Olha, três, Mara! Ai, meu Deus! Já peguei! Dizem que quando a gente acredita, a gente pede com muita força e vontade... Que que o perigo tá se trombando? Eu não sei! Ele começou todos os dias estranhos! Ele começou todos os dias estranhos! É, eu pensei muito... Que mistério, hein? Ah, não sei nem quem tá! Parece que a gente... A gente tá se trombando em alguma coisa! Mas então a gente dizem que quando a gente acredita, a gente realiza! Então vai pede fazendo força! Você falou que tem que fazer força, vai! Chocolate branco! Mas tá ruim! Pelo menos isso funcionou! Gente, olha aqui! Dá pra você falar! Chocolate branco! Por isso que eu sempre falo pra vocês, eu falo... Acredite nos seus sonhos! Tá, agora eu vou mostrar uma força que eu quero muito... O glitter que eu quero passar em volta, vai! Vamos ver, vai! Glitter! Ela tem que fazer o peitão pra funcionar? É, tem que ser com bastante força! Glitter! Ai, ai, ai! Eu tô quase chorando! Não! Eu vingi! Eu vingi! Eu vingi! Glitter! Glitter, vai geleia! Onde é? Você voltou foda, então! Ai, tá geleia, viu? Não, glitter! Não, né, gente? Olha o que sobrou aqui! Taran! Ai, gente, eu fiquei muito feliz! Não, não! Eu já peguei o recheio! Ela pegou três recheio! Gente, mas tá ótimo! O problema é que eu tenho uma tampa aqui pro meu conezinho! E, amoros, vem aqui pertinho pra vocês verem os canes! Ô, seu chocolate branco tá duro, não? Tá duro! Eu vou pegar pelo aqui! Ah, gente! Tá devocando pra amolecer aqui! Pegando os nossos cones! Ah! Tã! Ai, dois! Ó, tá conezinho, né, amor? Ai, mas tá furando aqui! Ela vai fazer o recheio! Vai cabinar dentro! Verdade, né? Acho que a gente devia fazer cascão! Eu também acho! Cascão! Cascão iria caber o recheio, porque eu tomo mais ele que por dia! Pelo menos existinha! Mas vamos começar banhando ele no chocolate! Eu quero por dentro também! Eu também! Então vamos passar primeiro, então, dentro! Chocolate branco! Hum! Que delícia! Deixa eu ver se foi até o fundo! Pô, mas foi muito casado, hein? Cada um pra conseguir pegar o chocolate! Né, Gero? Nossa! Gente, parece que tá combinado, mas não é não! Viu, gente? A gente jura que é tudo sorteado! É tudo na sorte mesmo! Juro, juradinho! Pelos nossos filhos! Agora eu vou deixar aqui de ponta cabeça, olha, pra sair uma exceção! Exceção! Mas você quis dizer, tipo, é uma exceção! Né? Pô, tinha que pôr na geladeira pra ele esfriar rápido, não? Pô, meu chocolate tá endurecendo, você acredita? Que louco! E aí, ó! Vamos ver se com o secador funciona! Tá no gelado pra ver se endurece! Vamos ver se funcionou! Olha, gente, acho que funciona, porque parou de escorrer! Vou fazer no meu também! E a palpa! Hoje não é igual! Agora eu vou começar a colocar do lado de fora, pra decorar! Não, pera! Primeiro tem que rechear! É, mas tem que rechear, né? Na hora de rechear, vai ficar pegando aqui em volta! É, eu acho que eu vou rechear! Né? Eu também! E eu vou rechear com o meu único recheio, gente! Que é o ouro branco! Eu vou colocar primeiro o laca óleo! Viu? Quero que ele caia lá no meio certinho! Aí tem que empurrar! Vou empurrar com a faca, que é mais fininha, pra entrar no lado embaixo! Eu pensei numa coisa legal! Gente, eu quero colocar isso daqui pra, sabe, no meio ficar recheado com esse tubos aqui, ó! Deixa eu medir o tamanho dele pra me cortar! Eu achei que você ia deixar ele sendo pra fora mesmo! É mesmo! Será que daria? Ah! Ficaria legal, Mara! Será que... É! Vamos fazer assim então, vai! Gente, agora eu vou colocar um pouquinho da cocada! Acho que tem que colocar um pouco de recheio, né? Aí eu vou fazer a cocada misturada com a geleia de morango! Acho que super combina! Nossa! Então olha, eu coloquei a cocada! E o recheio de ouro branco! E agora a geleinha aqui junto! Olha o despertador! Gente, será que foi recheio até lá no fundo? Tô achando que eu tenho que colocar primeiro recheio todo, depois disso aqui, né? Porque como é que eu vou rechear com esse negócio aqui dentro? Aí, deixa eu colocar mais... Faltou! Ó, então meu embaixo ficou o laca óleo! Aí aqui depois ficou cocada com geleia de morango! E agora eu vou colocar mais o laca óleo! Que delícia, Gero! Ah, eu não coloquei o confete dentro! Antes do laca óleo eu vou colocar uns confetes! Mas é que é surpresinha! Quando morder vai sair um monte de confetinha! Ó, gente! E agora eu vou fazer uma tampinha aqui no meu cone com chocolate branco! Bom, antes da tampinha eu vou colocar mais o laca óleo aqui! Ó, daí depois em cima desse daqui que eu vou vim com o chocolate, ó! Vai tá gostoso! Mas só faltou ser um pouco maior! Ela é gulosa, é! Então deixa eu tampar aqui! Hum, que bonito! Será que eu passo chocolate branco? Nesse tubes aqui ou eu deixo ele assim? Ó, tá pingando! Será que eu já posso passar em volta? Eu tenho que esperar endurecer em cima ou vou passar aqui dos lados? Nossa, o dinheiro tá concentrado ali que eu tô falando com ela! Nem me responde! É que eu tô pensando! Em vez de passar em tudo eu vou tentar fazer um design, mas tá derretendo muito! Eu tô querendo que ele pare assim, sabe? Ai, que lindo! Só que ele não tá parando! Secador? Ai, mesmo! Secador! Então só que secador vai fazer... Será que ele sair do lugar também? Pode ser por causa da pressão do vento, né? Ó, como tá frio ela faz só de lá fora com o segurador assim, né? Acho que eu fiz uma cagada! Por quê? Eu coloquei muito! Ai, tá pingando! Vendo de ponta cabeça! Ô, gente! Eu ia decorar coisa daqui e esqueci! Ai, o dinheiro tá endurecendo já! Então! Passou o tracabaldo! Pera, vamos ver se gruda! Ai, gruda! Ai, mas não tá grudando muito! Eu acho que eu deveria ter passado de novo no chocolate antes! E agora pra arrancar esse excesso? Passar de novo! Vou deixar assim detalhado e passar no chocolate! Tá vendo, né, gente? Se o meu dinheiro fosse confeiteiro! Mexer com chocolate é a coisa mais difícil, gente! Eu acho muito difícil! Por isso quando eu vou comprar um doce de chocolate eu vejo o valor... Ai, que caro! Mas eu tenho... Não! Dá muito trabalho! Agora vai! Ai, que lindo! Lindo, lindo! E o meu eu vou pegar... Segurar por aqui, gente! Só que eu vou colocar o plástico pra não derreter tudo aqui, né? Aí eu vou segurar por aqui e vou passar... Ai! Vou passar chocolate aqui em volta do cone! Não quebra tudo! Gente, eu não sei se eu tô segurando aquele plec! Daí agora eu vou passando aos poucos o chocolate aqui assim em volta e grudando esses confeitinhos assim, ó! Agora vamos com delicadeza porque eu não quero que fique tantos confeitinhos! Isso aqui não tá ficando bonito, não! Ué, gente! Eu queria fazer um degradê, sabe? Que tipo, aqui ficasse bastante confeito e fosse diminuindo aos poucos, mas não tá ficando nada disso! Muito difícil! Isso porque a gente tá usando aquele chocolate que precisa temperar, né? Se tivesse que temperar, ainda mais difícil, né? Ai, gente, tá indo, tá indo! Olha que da hora! Rapaz, que legal! Olha, gente! Cobriu tudo? Cobriu, né? Que legal! Não quebra, Tubis! Olha! Quebra! Quero! Só um pouco porque eu vou ter que colar alguma coisa enquanto ainda está mole! Ah, não! Não, gente! Não ficou bonito! O que que tá acontecendo? Ah, só vou encher de colorido! Olha, gente! Aí agora, enquanto o chocolate ainda está molinho, eu vou colar granulados! Ah, ficou bonito, né? Deu contraste aqui no chocolate branco ali! Gira, gira! Joga mais! Ai, gente, que lindo! Eu não sei se agora eu coloco glitter aqui ou se eu coloco glitter só em outra parte! Ih, ih, ih! A Tiara tá muito concentrada! A Tiara, quando ela tá concentrada, ela não conversa! Ah, que legal! Olha! Tá muito da hora! Aí, gente, eu quero colar essa gelatina aqui na parte, assim, da tampinha, sabe? Então vamos lá! Não posso demorar porque se ela endurecer, não vai cuidar mais nada! Aí eu vou virar de ponta cabeça e vou colar aqui! Ah, vou pegar aqui uma colinha! Vou intercalar com o roxo! Vou fazer rosa e roxo! Ô, gente, eu não gostei da minha decoração! Então eu fiz um sorrisinho pra que eu conseguisse, de alguma maneira, agradar os amoros! Por essa, minha! É que assim, eu pensei, já que eu não consegui fazer o degradê que eu tanto queria, eu pensei em fazer só um design, assim, com um monte desses confeitos coloridos! Era pra ficar, tipo, um... Aí como fala, sabe assim? Tipo, só um detalhe! Só que a gente não deu, grudou em várias partes e só sobrou aqui! Eu não sabia o que fazer nessa parte! Então está aqui! Um sorrisinho pra vocês, amoros! Ah, ficou muito fofo! Muito fofo! Ó o cabelo colorido! De volta! É mesmo! Cabelo colorido! Não, gente, você tem que comentar agora um emoji de sorriso pra Gerald! É, gente, eu fiz um sorrisinho! Como já foi? Mas então, gente, esse é o meu cone! Tá pronto? Mas pensa, como que eu vou colocar ele no prato assim, em pé, pra apresentação? Ele ficaria de ponta cabeça! Nossa, eu não pensei nessa parte! Já sei, olha! Então esse cone é aquele que te mostra que às vezes a vida fica de ponta cabeça, mas que a gente tem que manter a alegria e o sorriso no rosto! Gente! Parece que ela guardou o discurso pro final aqui! Agora já ganhou! Caraca! Meu cone está de ponta cabeça! Gente, muito bonito, porque realmente a vida é assim! Quando a gente pensa que está tudo de ponta cabeça, que a vida não está nada bem! Mas se a gente manter o sorriso no rosto, olha aí, tudo dá certo! Vocês viram? Ok, então eu terminei! Olha, eu vou dar um toque final no meu aqui então! Agora a gente vira de ponta cabeça, dá uma mergulhadinha aqui... Só um chapéuzinho aqui, olha! Escorre! Ai, agora vamos pegar um glitter! Vai ter brilho na ponta! É uma varinha de bacana! Ó, quer ver que vai ficar lindo, hein? Ó, 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 ó! Nossa, a gente já fez uma bagunça aqui! Olha o meu! E vamos lá! Vem glitter! Quer ficar na neve? O boneco quer fazer? Você poderia me ouvir? A porta abrir? Eu quero só te ver! Olha aí, gente! Que fofinho que ficou! Tá faltando uma grita aqui! Olha aí! Nossa, que eu estou segurando aqui e o meu granulado está caindo tudo! Olha aí, gente! Mas ficou pronto! Meu cone! Eu só não sei se esse meu cone é de segurar de assim ou de assim! Qual é que é o guarda-chuva? É uma árvore! É o guarda-chuva ou é uma árvore? E o nome do meu cone é de ponta-cabeça! Ficou assim, gente, o rostinho aqui de ponta-cabeça e a parte de trás é o cabelo! Hum, que lindo! E, gente, o nome do meu não poderia ser outro a não ser... É guarda-chuva ou é árvore? É o nome com uma pergunta! Isso, gente! Então, vocês comentam se gostaram assim, comenta esse nome e também me respondam, né, gente? Vocês acham que é um guarda-chuva ou é uma árvore? Eu gostei como um guarda-chuva! Aí, ó! É um guarda-chuva! Mas a árvore também seria assim! Eu gostei como uma árvore! E aí, meu amor? Vocês vão decidir aí! Se é um guarda-chuva ou é uma árvore? Mas bora cortar pra ver como ficou! Porque é lá! Como é que tá fazendo vocês? Vou desviar aqui do rostinho dele, porque eu tô com muita dó de cortar no rosto! Desculpa, eu cortei você, sorrisinho! Foi até embaixão! Nossa, gente! Que maravilhoso! Você tá com a cara boa, hein, Gero? Gente, o meu eu vou cortar assim, ao meio! Quero ver como que ficou esse tubo lá dentro, sabe? Então, vamos lá! Ó, um guarda-chuva ou árvore! Mas eu quero comer você, então vamos lá! Olha! Que legal, gente! Ah, ficou da hora! E combinou as cores! Que da hora! Então, olha isso! Ficou muito legal! Que da hora! Agora vamos experimentar! Eu vou do lado que tem o rostinho! Vou morder o rostinho! Nossa, que delícia! Gente, não tem erro! Nossa! Como esse tubo ficou muito bom! Quem vende podia fazer isso, assim, sabe? Fazer com um sachê assim que eu não sei o que seria o nome! Guarda-chuva! Gente, o cérebro ficou maravilhoso! Amei! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau!